Na nossa Câmara Federal, o que tem de novidade aí? Projeto de Everton, estacionamento gratuito para pessoas com deficiência. Ah, bota aí. Meu amigo, pense numa decisão sábia, inteligente e sem dúvida nenhuma humanitária, né? Não, parabéns pela decisão. Tem um outro projeto dele aí, não tem um outro projeto dele aí do lado? O que é isso aí? Ah, não. Ah, a galera de pedreiro, o prefeito Antônio França com o deputado Everton Rocha, né não? Antônio França aí que tá feliz da vida o prefeito, né? O prefeito já tá construindo o hospital, vai ter o apoio, logicamente, das pessoas que vão chegar com ele. E ganhou o Mixon Matheus, rapaz. O Mixon Matheus, né não? Eita, rapaz. Parabéns, deputado Everton Rocha. Olha a Internacional Marítima, do meu amigo Luiz Carlos Cantanhede, né não? Luiz Carlos Cantanhede está aí com a sua Internacional pioneira e líder no Maranhão. Que coisa boa. Depois, comendo essa suíte aí, pit stop. Ah, quer dizer que o cara pode dar uma corrida nessa suíte no Lebarão de Fórmula 1 e dar uma parada, né? Agora, quem vai pro pit stop no Lebarão, acho que não para não, né? É pra trocar o óleo. Ah, sim, é pro pit stop pra trocar o óleo, tá certo. Eita, Jesus, vamos lá. A galera, de onde é essa galerinha? De onde é? Olha o Alisson, onde é? Olha o Alisson, fazendo aniversário, montado na moto. A meninada ligada com o Zé Cirilo. É a juventude, é a adolescência, o grande público aqui da Difusora. Outra, quem é essa aí? Olha, esse Beatriz de São Ventos. Olha, só a juventude, só a adolescência. É o público do Zé Cirilo, é isso daí, né? Não esqueçam, a partir de segunda, nova programação da Difusora. Vamos ter a hora de novo horário, vamos ter o programa do Conchinha. Vamos rir pra valer. E vamos ter o Zé Cirilo às 13 horas. 13 horas, viu? Olha, olha aí a galera de Chapadinha com o Spinner na mão aí, ó. Já compara o Spinner e o Chapadinha. A paga está aqui, é o bicho, né? Eita, Jesus! Cadê o restaurante do Capote? Minha amiga Liz, minha amiga Liz, ó, quero comunicar a você que a partir de segunda-feira o nosso programa será 13 horas, uma da tarde, horário nobre demais, né não? Para você mostrar para o mundo, para os turistas internacionais, de que a enxova, a moqueca de peixe, a moqueca de camarão, camarão grelhado, a casquinha de caranguejo, uma delícia, torta de camarão, né não? Frutos do Mar, no Maranhão, na Praia da Raposa, quando você ver a grande São Luís, vá visitar. Um ambiente lindo, entre mangueiras, cajueiros, você fica com a família, né não, Liz? Abraço, olha a tarioba aí, ó. Oh, capote maravilhoso! Vamos projá-se, vamos lá, joga no ar, vamos lá! Lenda da Marvel deixa marcas em Hollywood, é? Opa! 94 anos, é? Ah, foi ele que criou o Hulk, aquele boneco, Hulk, que fica verde, é? Então fecha, olha a cara dele aí, vamos lá! Hollywood prestou homenagem ao lendário Stan Lee, criador dos populares super-heróis da Marvel. O pai de Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e Thor, entre outros personagens, marcou suas mãos e pés no cimento do teatro chinês. Nós tentamos iniciar um pequeno estúdio de animação, eu esperava que pudéssemos viver disso, pagar as contas e não ter de voltar para Nova York. E de repente estou sendo entrevistado por emissoras de TV. Eu tenho meu nome ali, é incrível, eu realmente não posso entender como tudo começou, mas estou feliz que comecei. O artista de 94 anos também fez uma homenagem à esposa Joanne, com quem foi casado quase sete e morreu há duas semanas atrás. Ele nos fez acreditar nestes mundos e desta forma, nós como seres humanos, queremos nos tornar melhores, como os personagens. Mais de dois milhões de quadrinhos de Lee foram publicados em 75 países e traduzidos em 25 idiomas. Ele também é responsável pela criação e cocriação de 90% dos personagens da Marvel, muitos dos quais estrelaram na televisão e no cinema.